Quem boa cama faz nela se deita, meu amigo Fizeste o meu fracasso e recebeste o castigo Um traidor vulgar não deixa nome na história Quem segue a lei de Deus alcança sempre a glória Quem boa cama faz nela se deita, meu amigo Fizeste o meu fracasso e recebeste o castigo Um traidor vulgar não deixa nome na história Quem segue a lei de Deus alcança sempre a glória O teu mar de rosas transformou-se em espinho O teu sonho durou pouco como o louco do rio e sozinho Não se deve praticar o mal a quem faz bem Pois o desengano sempre vem O teu sonho durou pouco como o louco do rio e sozinho O teu sonho durou pouco como o louco do rio e sozinho O teu mar de rosas transformou-se em espinho O teu sonho durou pouco como o louco do rio e sozinho Não se deve praticar o mal a quem faz bem Pois o desengano sempre vem Quem boa cama faz nela se deita, meu amigo Fizeste o meu fracasso e recebeste o castigo Um traidor vulgar não deixa nome na história Quem segue a lei de Deus alcança sempre a glória Quem boa cama faz nela se deita, meu amigo Fizeste o meu fracasso e recebeste o castigo Um traidor vulgar não deixa nome na história Quem segue a lei de Deus alcança sempre a glória